E aí? Gostou, Paulo Vaz? Mas demais, cara, demais, demais, assim. Eu entrei nesse carro e vou voltar ao assunto. Eu entrei nesse carro falando, isso aqui é um absurdo, eu jamais compraria um negócio desse. E tô saindo desse carro falando, eu quero e preciso de um desse pra mim. Fala, galera, eu sou o Lipe Paiga. E eu sou o Paulo Vaz. E vocês estão no Inside Car, se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Hoje temos esta versão deste pequeno notável, quem é ele, Paulo Vaz? É o novo Volvo EX30 na sua versão Core Plus, Lipe. Exatamente, que é a versão abaixo da topo de linha. E a gente vai falar o que ele tem de diferente, o que é bom e o que é ruim. E vamos mostrar esse carro para o Paulo Vaz, porque ele andou pouco. Gostou? Bora lá pra dentro. Gostou? Muito, muito. Bom, Paulo Vaz, estamos aqui a bordo, então, desta versão que é a Core Plus. Isso. É a terceira das quatro versões. Exatamente. A terceira é de baixo para cima. Isso, de baixo para cima. É abaixo da mais cara. E ela tem já os 272 cavalos, com uns 343 Nm de torque, que dá mais ou menos uns 35 kgfm de torque. Sim. E a bateria grande, que é a bateria de 62 kWh. Exatamente. O alcance dele é maior, né, Lipe? É, são 380 km, 370 km, é mais ou menos o do ID.4 que a gente testou agora. São 374 km de autonomia, segundo a Volvo. Exatamente, já do jeito que é medido aqui no Brasil. Isso, aqui no Brasil. E é legal porque ele tem um range aqui, uma autonomia aqui na telinha, e essa autonomia vai andando bem legal. Eu acho que a gente vai falar disso mais tarde, mas ele mostra exatamente o que você ainda tem de quilometragem para usar. Exatamente. O legal desse carro, assim, é que apesar de ser um carro elétrico, e isso não é muito comum, ele é tração traseira, né, Lipe? É, ele tem o motor, esse motor com 272 cv, esse empuxão de torque aqui, está sentado no motor traseiro, e ele é um carro hatch com tração traseira. A gente pode dizer que eles falam que é um SUV, eles falam que é um SUV. Sim. Mas eu não sei se eu concordo com o SUV, aqui eu estou mais num hatch alto, tipo o Megane, que a gente falou isso. É, pois é, eu acho que, eu vejo esse carro como um SUV, honestamente eu vejo esse carro como um SUV, mas assim, ele tem comportamento de hatch. É, isso, pronto, perfeito, é isso. Então, é engraçado porque às vezes, né, você perde um pouco da noção do, porque ele acelera muito bem esse carro. É, ele é rápido. E... Olha o Gavião Peixoto aí. É, o Gavião Peixoto. Ô, Peixoto! Tá bom? Bom? É... Então, às vezes você está um pouquinho, né, um pouco mais empolgado numa curva e tem ondulação, ele tem até aqueles kicks igualzinho um hatchback que faz. Parece um BMW Série 1. Isso, parece mesmo. Então, assim, não te julgo por achar que é um hatch, viu, Lito? Sinceramente, eu não te julgo. Eu tenho essa, eu fiquei com essa sensação, e eu fiquei com essa sensação no Megane também. Tudo bem, é um SUV... É, não, ali eu acho que é... Mas a sensação... É, ali eu não consigo ver um SUV ali. Mas o que é legal, Rulipe, é a qualidade de rodar desse carro. É. Cara, ele anda muito bem, ele acelera muito bem, é um carro elétrico, como a Volvo assume que o carro elétrico tem que ser, eu acho isso muito legal, que é um carro que está sempre disponível ali, né? É, ele não tem aquele... Ele tem, ele não é absolutamente imediato como o C40 P8 e o XC40 P8. Talvez também pelo menos... Tem mais potência. Tem mais potência, mas sim, ele entrega um pouco mais progressivo. É, é que se também, se ele entregasse direto, ele ia cantar pneu, velho. É, é muito. Ó. Legal demais, né? Legal demais. Cara, o rodar dele é muito bom, né? É. Porque a suspensão dele, eu acho, assim, o ponto forte desse carro junto com o isolamento acústico. E a dinâmica, claro. A dinâmica dele é muito boa. Bem legal, eu gostei muito do rodar desse carro. De verdade, eu gostei muito. É, eu também. A única coisa é que eu tenho uma coisinha com a suspensão. E a minha coisinha com a suspensão é... Ela é muito boa, eu peguei a serra, ela é muito boa, mas isso aqui, ó. Na hora que ele desce da lombada, ele faz um... É, ele dá uma ajeitadinha. Só um rebotezinho a mais do que eu gostaria que ele... Mas honestamente, Lipe, eu acho que pra quem vai comprar... Ah, não, e ó, dinâmica, ó isso, ó, a curva. É, realmente muito legal. Muito legal de dinâmica esse carro. Eu acho que pra quem vai comprar, essa suspensão traseira não vai fazer... Não é algo que você vai sentir o dia inteiro, ou vai te incomodar. Honestamente, eu não vejo. Não, não vai, eu também não vejo. As rodas são de aro 19, e ainda assim, você tem opções, né? Nesse modelo aqui, roda aro 19, ele pode chegar até a ter roda aro 20. É, na versão top de linha aro 20. E ele tem opções de interior também, né? É isso. Dependendo da versão. O interior, Lipe, a gente precisa conversar um pouco sobre ele. Tá. Vários pontos pra discutir sobre esse interior, eu concordo. Exatamente, né? Este carro aqui, a gente tem que tratar como um conceito também. Isso, essa é a palavra. Esse carro é um carro conceitual. Exato. E aí a gente vai discutir vários aspectos sobre isso, agora, aqui dentro. Porque você já viu vários vídeos desse carro por aí pela internet, e eu acho que a gente tem que discutir alguns pontos, nem lá, nem cá. Vamos lá. Pode começar. O que eu acho assim, a Volvo fala que este carro é o carro com menor pegada de carbono da linha dela. E provavelmente é um dos menores de pegada de carbono do mundo. É, provavelmente é, não vou afirmar isso porque eu não sei essa informação, mas da Volvo é o menor que tem. É, ele, só partindo do princípio que ele é 75% feito com materiais reciclados. Isso. E ele é 95% reciclável. O que é isso? E aí você vai falar, ah, mas quem é que vai reciclar um carro? Aqui no Brasil, talvez não. Mas lá no Velho Mundo, e nos Estados Unidos, por exemplo, existe muito de destruir. Quantos vídeos vocês viram já do pessoal destruindo o carro? Porque é isso, para renovar a frota. Entendeu? Então isso é muito importante. Ah, mas é muito espartano. Vamos lá. Olha essa qualidade aqui. Olha a qualidade espartana. Exato. Ele não é espartano, ele é conceitual. Conceitual. E é um conceito sueco. Minimalista. Ah, mas o conceito sueco não é assim. É. O que a gente vê nos outros Volvo, é que é um conceito sueco adaptado. Adaptado para que o mundo goste um pouco mais. Porque não está acostumado com o conceito sueco. Isso aqui é o conceito sueco. Que é exatamente isso. Muito minimalista. Pouca informação. Pouquíssima. Aliás, é o mínimo possível de informação. Isso. Então, aqui dentro, você tem uma qualidade de acabamento muito boa. Muito boa. Todos os materiais, você passa a mão, é tudo soft. Ah, aqui você tem esse plástico. Não, esse tem um plástico aqui, mas é um plástico gostoso. Parece emborrachado. Ele nem é. É isso. Ele tem uma textura. Aqui na frente ele tem esse plástico. Não, e esse aqui, esse aqui parece emborrachado. Ele é. É, parece mesmo. Parece um neoprênio. Você tem os acabamentos de porta em três opções. É, depende da versão, né? Isso. Que é a... A Core e a Core Extender tem a versão mais básica, né? Que é de lã. Lã. Jeans reciclado. E esse aqui é de calça jeans reciclado. E tem o de linho, que é o da versão top de linha. Isso. Exatamente. Esse carro tem banco, inclusive, já que a gente falou de banco, ele tem o banco manual, não tem o banco elétrico. É só na versão top que tem o banco elétrico. Mas é um banco muito confortável, aliás, delicioso. Muito confortável. E zero incômodo pra ajeitar, pra você se arrumar aqui também, volante, profundidade e altura, você consegue vestir o carro de vestido. Exatamente. Eu vou te falar, aproveitando o gancho da Conceitual, eu adorei essas saídas de ar, velho. Sim. Linda. Como é que pode fazer uma saída de ar bonita, velho? Eu acho linda, eu acho legal. Eu acho linda, cara. Olha isso aqui, isso aqui me lembra muito as marcas de som sueca, com esse filete aqui meio acrílico, que lembra um cristal, vai, um vidro. É, parece mesmo. Entendeu? Eu acho, meu, eu achei demais. Outra coisa, olha isso aqui. É, isso eu acho, e outra, você faz assim, ele para no meio, e ainda você puxa aqui, tem o porta-copos, aí você pode, porta-copos 2, porta-copos 1, ou guarda tudo. Quer mais? Funcional e mais limpo do que isso? Exatamente, e falando em limpeza, Sr. Paulo Vaz, não há chicote nas portas, a não ser para levar energia para os vidros. Então você tem tudo concentrado fora das portas. Por exemplo, os botões de vidro são aqui no meio, e você não tem botões de vidro traseiro, você aperta o rear aqui, e foi como eu falei, você aperta o rear aqui, aí você abre o vidro traseiro. Exato. Eu não gosto muito disso ser de toque, isso não precisava ser de toque, podia ser um botão físico, para você entender que você apertou de fato. É, mas ele acende a luzinha, né? Então, você pode... É, quando você está dirigindo isso, espera aí. É, concordo. Mas você tem, você falou que não tem botão atrás, tem para, não tem botão de trás aqui na frente. É. Mas tem os botões do vidro traseiro. É, que fica para o ocupante de trás poder abrir o vidro. Exatamente. Claro, exatamente. E já que não tem... Ah, não, eu ia falar que já que não tem nada nas portas, tem os botões aqui, você tem tudo concentrado ou na tela ou ali na frente. É, tudo no centro do carro. É. E já que não tem nada mesmo na porta, não tem caixa de som na porta. Não tem caixa de som na porta. Na porta, você tem uma soundbar aqui na frente. Da Harman Kardon. O sistema de som é Harman Kardon, nesta versão, com a soundbar ali na frente e é tudo que você tem de caixas de som. Quantas são? Nove e um sub, é isso? Nove e um sub. Lembrando que todas elas estão concentradas ali dentro da soundbar. Exatamente. Agora, eu vou te dizer uma coisa ali, Pib. Muita gente torce o nariz para esse... Eu, inclusive, quando eu entrei, eu falei, pô, precisava disso e tal. Mas, eu vou te dizer uma coisa. Se você deixar ele no surrounding, porque daí ele emula o som no carro inteiro. É, aí perde qualidade. Perde muita qualidade. Perde definição e perde também volume. É que nem quando você baixava música antigamente na internet e que você baixava numa qualidade baixa. É isso. E quando você baixava uma com a qualidade grande, você falava, nossa, olha... É isso. É essa a diferença que faz. A partir do momento que eu tirei o surround e eu fiz a equalização do som do jeito que eu gostava, ele é bem grave esse som, tá? Tá. Bem grave. Por causa da soundbar. Então, assim, eu fiz uma equalização do som que é do jeito que eu acho que tem que ser com hertz. Então, você tem dois hertz para grave, dois hertz para médio e dois hertz para agudo. Então, você deixa o som quase do jeito que você quer. Obviamente, tem limitações, é uma soundbar. Então, assim... É, não é um som surround. O som surround são pelo menos quatro caixas espalhadas nas portas. Vem som de trás, vem som da frente. Exatamente. E você tem um som espalhado. Exatamente. Aqui é uma soundbar. Tem uma soundbar. É a história do home theater de casa. É isso. Você tem um home theater, você vai em algum lugar que tem uma soundbar na sala. É melhor do que um som da TV? Claro que é. Muito melhor. Existem soundbars. Mas não é uma... Mas não é a mesma coisa que um home theater da mesma categoria. É. Então, agora, não tem... Pelo menos, eu não andei ainda em carros desse de valor, com... Um som tão bom quanto esse. É, mas pra mim faz falta... Faz falta. Poderia ter... Poderia ser um som tradicional, mas, novamente, um som de qualidade como essa... Cara, eu vou fazer uma comparação besta. Eu não vejo. É animal. Eu tenho uma caixinha de som, daquelas caixinhas de Bluetooth, da Harman Kardon. Sim. Ela é animal. Mas ela é uma caixinha de som. Por melhor que ela seja, a hora que eu botar um fone de ouvido, o fone de ouvido vai ser muito mais animal. Cara, eu concordo com você. É mais ou menos isso. Eu concordo com você. Eu só não concordo. É só... Na minha questão, a minha questão é... Cara, eu prefiro esse soundbar do que o Beats, por exemplo, da Jeep. Eu prefiro. Eu acho que ela tem qualidade maior. É, eu da Jeep, sim. Eu acho que do Taos é um pouquinho melhor. Porque... Para ter... Para ter um som desta qualidade no carro inteiro, ele custaria muito mais caro. Concordo. É... Eu prefiro do que o Beats do Taos. Eu prefiro. Cara, eu acho que eu prefiro o fato do som vir de todas as direções do que... Não me incomodei. Eu achei a qualidade desse som demais. Eu andei o tempo inteiro sozinho. Então, para você ver como isso é uma questão muito pessoal. Varia de pessoa para pessoa. É pessoal. Então, às vezes você vê um ouvido jornalista e leva aquilo como verdade. Sim. Às vezes para você é diferente. Então, vale sempre a pena. Tudo que a gente fala aqui, se você está interessado no carro, vai lá e olha. Porque você pode ter uma impressão diferente. É, concordo. Eu vou dizer uma frase que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, porque senão eu vou esquecer. Hum. Eu acho que este carro aqui é um carro... Sabe aquela música que você escuta... Você tem que escutar algumas vezes para você falar... Cara, essa música é muito boa. Sim. Eu acho que esse carro aqui é um pouco disso. Não é um carro que você vai entrar e falar... Animal. Adorei. Hum. É mais ou menos o Mustang. O... 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 Tipo, você tem que andar, você tem que entender para que aquilo foi feito. Como foi feito. É tipo o vinho que você põe na boca e tem que degustar. Tem que sentir. Talvez seja, mas eu... Eu vejo a música como... Você não toma o vinho. Como uma... Como uma... Ah... Sabe aquela coisa um pouco mais elaborada que você tem que pensar... Sei. Não é mais do mesmo. Sim. Eu vejo um pouco assim desse carro. Por exemplo, essa central multimídia. É. Ela concentra tudo do carro aqui. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Eu, Paulo... E eu sei que você não concorda comigo. Acho que tem algumas coisas que não precisava. Por exemplo, você não precisava abrir o seu porta-luvas por aqui. Mas, cara, é um botão. Eu concordo que é um botão. Mas... Ele está na tela principal. Ele está na tela principal. Eu acho que não precisava. O que me incomoda, de fato, é você não ter um botão fora daí para arrumar os espelhos, por exemplo. Você podia ter aqui no volante. Entendeu? Podia. Podia apertar aqui. Apertou ali e faz. Então, você tem que entrar aqui na central multimídia, entrar no carro. Então, peraí. Vamos lá. Toques. Carro. Carro. Espelho. Espelho. Aí, você seleciona o esquerdo ou o direito e mexe ali. Tá bom. Tá? Eu acho que poderia ter um botão aqui. Espelho. Acabou. E mexe. Eu acho que seria mais simples no... No volante, basicamente, você tem quatro botões do lado esquerdo e cinco do lado direito. Sim. Só. Tem pouco botão, inclusive, no volante. É minimalista o próprio volante em si. Aliás, é um volante quadrado, né? Quadrado. Ele é interessante porque ele é diferente. Eu gostei. Eu gostei também. Obrigada. E é fácil de manuseá-lo. Eu gostei também. É. É... Entendo o que você está falando. Vi outras críticas de outros jornalistas dizendo que... Ah, velocidade está aqui. Não está na frente. É... Eu entendo, mas a partir do momento que você está falando de um Volvo, com certeza isso foi estudado. E eu aqui fiquei tentando entender um pouco como isso poderia ser. E eu acredito que quando você está com o olho aqui nessa altura e você desce para cá, você desceu, sei lá, 25 graus os olhos. Você tirou mais o olho da estrada do que quando você está olhando e faz assim para o lado. Porque aqui você ainda tem essa amplitude do para-brisa mesmo olhando para essa velocidade aqui. Concordo, Lipe. Então talvez seja melhor você olhar para essa, para esses quilômetros por hora, olhando para cá, que você ainda tem amplitude de ver a estrada, do que quando você está ali e olha para baixo. Porque para baixo você olhou para um tudo preto aqui, escuro, talvez você perca menos olhando para lá do que para um painel. Cara, eu vou te dizer, isso para mim, este ponto é um dos pontos que eu falei que é um carro que você tem que entender, que você tem que ir degustando para começar a gostar de verdade. Porque quando eu entrei aqui eu falei, pô, que absurdo, podia ter pelo menos um red-up display ali. Ainda acho que poderia ter um red-up display, ou a opção de ter um red-up display ali. Sim. Mas assim, concordo que não é o fim do mundo isso aqui. Muito pelo contrário, para mim, eu sou uma pessoa ansiosa, né, Lipe? Sim. Para mim, diminuiu minha ansiedade no trânsito não ter um velocímetro na minha frente. Ah, que é isso. Isso é uma boa coisa. É ótimo. Agora, ele concentra várias coisas, né, Lipe? Eu acho muito legal, porque aqui do lado do velocímetro você tem o carrinho, né, um desenho deste carro aqui. E ele mostra os carros que estão à sua volta, inclusive em moto. Bem Tesla, inclusive. Bem Tesla. Já que essa Tesla, essa Tesla é bem Tesla, já que essa tela é bem Tesla, né, Tesla 13, Tesla Y, Y, eles usam tudo aqui na tela também. Sim. Olha, o carrinho que está estacionado, tem outro ali na frente. É, bem legal. Bem legal. Só não vai no cemitério lá com ele, porque vai que você tem uma surpresa. Mas, quando você está manobrando, ele conta com todas as usadas possíveis, porque ele é um Volvo. Sim, sim. É um Ré. Então, ele tem que ser muito bom em segurança. É, ele abre a câmera de Ré aqui também. Ele abre a câmera de Ré e ele te dá a distância em centímetros que você está do carro ou do obstáculo à frente ou do lado, mesmo em diagonal. Sim. O que é maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Porque, será que vai dar? Será que o sensor apitando quer dizer que chegou? É isso, o sensor sempre apita mais do que... Igual, ele dá em centímetros isso aqui, igual o Series 3, o Series 5. Eles davam em centímetros e é perfeito. Perfeito, perfeito. Demais isso. De verdade. É. Demais. Essa tela, ela é Google, né? Sim. Então, você tem o Google nativo. Para o bom e para o mal. Para o bom e para o mal. Você ainda não tem o espelhamento por Apple CarPlay. Nem Android Auto. Mas, você vai ter no futuro. Já tem um lançamento aí de uma atualização. Por ar, que parece que vai fazer. Aliás, falando em por ar, esse carro tem um chip da TIM 5G, que tem validade de 4 anos. Então, ele tem transmissão de dados o tempo inteiro e é por 4 anos. Eu perguntei no lançamento como vai ser a renovação. Eles falaram que não sabe, porque ainda está muito longe da renovação. Então, vai ficar tranquilo. Justo. Então, assim, o que é legal, você tem o Google Maps aqui. Você coloca o endereço e isso, todo Volvo elétrico faz isso. Você coloca o endereço e ele te dá a quantidade de bateria que você vai ter quando você chegar. Sim. E quando você voltar desse ponto, para o mesmo ponto que você está saindo. É, isso é bem legal. Bem legal. Bem legal. Isso aí, pô, diminui de novo a ansiedade de ficar sem bateria e aquelas coisas todas. Aliás, a Volvo é uma das que mais tem carregador por aqui, pelo Brasil. Eles têm uma rede que você anda mais de 2.700 km com o carro da Volvo, usando carregadores Volvo, sem ter que pagar nada. O que é maravilhoso. O que é muito legal. Então, se você tem um carro da Volvo, você vai daqui até Foz do Iguaçu, sem pagar R$ 1,00. Claro que você vai pagar pedágio, mas você vai pagar R$ 1,00 de carga, de carregamento. Isso é bem bacana. Bem bacana. E você deu essa sugestão e a gente podia mesmo fazer esse teste. Podia. Por mim, eu sairia de Foz do Iguaçu e iria até... Do Iapoca e Ochuí. Até Búzios. Porque Búzios, eles dizem que até Búzios dá para ir. Boa. Demais. De Foz da Búzios. Bacana, hein? Bem legal. Bem legal. Cara, e como você disse, só dos Adas, né? Ele tem aquele tipo de direção semi-autônoma. Ele tem até o botãozinho aqui no volante que você aciona para ele acionar a velocidade ali, né? O piloto automático ligado. Cara, achei bem legal. Ele só não tem a coisa de faixa, né? Esse aqui. Ou ele tem... Ah, não. Tem sim. Tem. Tem sim. Ele tem tudo. Ele mantém o carro na faixa. É, ele mantém o carro na faixa. Então, é que tem uma versão mais barata, não tem. Eu achei que esse não tinha também. Mas esse tem. Então, beleza. Tem tudo, velho. Tem tudo. O que você pode esperar de um carro dessa categoria? E ele custa o preço do Jeep Compass. Exato. Né? Exato. E é esse público que a Volvo quer roubar. Que é esse Volvo... Esse público do carro conceitual. Essa galera que tem essa pegada mais moderna, essa pegada de sustentabilidade, essa história do carro ser 95% reciclável. Isso é legal demais. E eu acho que é nesse povo que a Volvo tá focando, velho. Concordo, concordo, concordo. E que eu acho que é assim, existe, e eu já falei isso num vídeo lá atrás, então eu vou me repetir. Existe uma valorização de um tipo de luxo já há algum tempo nos carros, nos automóveis e nas montadoras de luxo, que não agrada a quem tem, a quem gosta... Que é o ostensivo. É uma coisa bastante ostensiva. Então, assim, isso aqui pra mim é luxo, de verdade. Isso aqui pra mim é luxo. E eu acho que a Jeep vem pra bater de frente e aí uma coisa um pouco... A Jeep não, a Volvo. Vem pra bater de frente com... Gente, vocês estão comprando Jeep achando que é luxo. E não é. É. Isso aqui, ó, eu venho do luxo. É. Entendeu? E aí ela vai pegar uma fatia do mercado. É, não, eu concordo. E é isso, essa pegada de sustentabilidade, eu acho que é... Tá bem alinhada com o carro elétrico, tá bem alinhada com o público que ela quer buscar. Ela quer buscar uma faixa entre 40 e 50 anos de idade, entre 35 e 45 anos de idade pra esse carro. Então, essa pegada de sustentabilidade mesmo, e eu acho que tá muito alinhado com o que a gente tem visto por aí, cara. Tá muito. É. E você partindo de 229, 229 mil reais, a versão mais básica. Esse aqui de 277 até o outro de 293, você tá brigando sempre na faixa do Jeep Compass. E é isso que é o negócio deles, velho. É isso. E tá bom, tem menos porta-malas que o Jeep Compass, tem menos porta-malas. Tem menos espaço aqui atrás, um pouquinho menos de espaço. Mas você tá num carro totalmente elétrico e que anda muito mais do que um Jeep Compass. E é Volvo. E é Volvo. E é Volvo. Simples assim. Simples assim. É. E aí? Gostou, Paulo Vaz? Mas demais, cara. Mas demais, 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 assim. Eu entrei nesse carro e vou voltar ao assunto. Eu entrei nesse carro falando, isso aqui é um absurdo. Eu jamais compraria um negócio desse. E tô saindo desse carro falando, eu quero e preciso de um desse pra mim. Esse carro combinou demais comigo. E combinou de uma forma que eu achei que o XC40 fosse combinar e não combinou. É. É o XC40 também. Eu quero muito um carro desse. Eu acho esse carro muito legal. Muito legal. Ele é tudo que você precisa de tamanho pra andar no dia a dia. Você não precisa de mais que isso. Concordo com você, Felipe. Concordo com você. E você? Concorda? Não concorda? Comenta aí embaixo. Dá o like. Compartilha. A gente gosta quando vocês fazem isso. Porque ajuda a gente bastante, tá? E se vocês estão assistindo a gente no YouTube, também podem assistir a gente no aplicativo do Auto Mais TV. É o aplicativo primeiro e único aplicativo de streaming de conteúdo automotor do país. E é de graça. Vai lá na sua App Store, baixa Auto Mais, sinalzinho de mais, Espaço TV, baixa ou você coloca aqui no QR Code, que eu não sei onde tá, mas tem aqui um QR Code em algum lugar. E ele vai baixar, você vai lá direto, você já pode baixar, dá pra assistir de graça. E você pode também assinar, né, Felipe? Sim, custa R$19,90 por mês, mas com o nosso promo code INSIDE CARS, você tem 25% de desconto e vai pagar apenas R$14,92 durante um ano para ter acesso a todo o conteúdo na hora que você quiser. Você pode assistir todos os vídeos de um criador de conteúdo que você gosta ou pode assistir o ao vivo com a nossa programação. E ainda tem clube de vantagens que você vai ter acesso a partir do momento que você assinar. Exatamente, tem desconto em serviço, tem desconto em peças, mas você vai concorrer em dezembro agora de 2024 a um carro zero quilômetro se assinar. Quer melhor que isso? Perfeito, né? Por favor, assinem. E nos sigam lá nas redes. Lipe Paiga, Vaz Paulo e Inside Cars TV. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.